E, Fernando, falando um pouquinho agora, Haddad, a respeito justamente da eleição de 2022. Muito se aponta ali, os números aparecem nas pesquisas, como um pré-candidato à presidência do Brasil, o ex-presidente Lula. Como que o senhor vê essa candidatura? É possível mesmo que se ocorra dessa maneira? Vai ser mesmo a escolha do PT para disputar o pleito de 2022? E também, eu acho que a grande questão, até temos alguns comentários aqui, o pessoal perguntando a respeito das questões da corrupção, que ainda é muito falada junto com o governo do PT. Como que o senhor vê essa questão e como que o PT pretende trabalhar isso numa futura candidatura em 2022? Olha, Guto, esse assunto da corrupção é muito importante. É muito importante pelo seguinte, uma coisa é você dar o apoio total para o combate à corrupção. Então, vou citar algumas providências necessárias para isso. Fortalecimento da Polícia Federal, fundamental para combater a corrupção. Fortalecimento do Ministério Público, fundamental para combater a corrupção. Respeito ao Judiciário, fundamental para combater a corrupção. Transparência, controle interno, controladoria geral da União, fortalecimento dela, fundamental. Legislação adequada, lei de combate à corrupção, delação premiada, tudo isso. Tudo isso nós fizemos. Por isso que nós fizemos mais de mil operações da Polícia Federal nos nossos governos. Mais de mil operações para prender empresário, político, quem quer que seja. O que que, na minha opinião, desandou? Na minha opinião, desandou Curitiba, Sérgio Moro e Dallagnol usarem o combate à corrupção para se promover politicamente. Aí, meu querido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você querer pegar... Eles quiseram envolver o Lula, porque aconteceu a corrupção da Petrobras. Mas quem que pegou a corrupção da Petrobras? Foi a Polícia Federal do governo. Que tinha autonomia para isso. Não é? Não foi outro governo que pegou a corrupção da Petrobras. Tinha a corrupção da Petrobras. Não foi o governo seguinte que pegou. Foi o nosso governo que pegou a corrupção da Petrobras. E o erro foi querer envolver o presidente Lula nisso. Como se ele fosse o responsável e o beneficiário. E ainda mais um beneficiário que teria ganho aquela porcaria daquele apartamento. Nós estávamos falando de uma corrupção em que o diretor tinha 100 milhões de dólares no exterior. Como é que o chefe dele vai ter um apartamento no Guarujá que ainda nem reformaram? Uma coisa ridícula o que tentaram fazer. Então, o nosso governo é que pegou os diretores da Petrobras, mas encomunados com os empreiteiros. Isso não tem nada a ver. E o Supremo já decidiu. Não tem nada a ver com o Lula. O Supremo já decidiu isso. Não tem nada a ver. Porque o que está se apurando em relação ao Lula não tem nada a ver com a Petrobras. Por isso que os processos saíram de Curitiba e foram para Brasília. Então, o ruim dessa história, na minha opinião, foi isso. Eles tentaram politizar uma operação que podia ter transcorrido super bem. Poderia ter transcorrido normalmente. Prende. O resultado disso é soltaram os caras. Soltaram os caras com o objetivo de fazer política. Agora os caras estão soltos. Estão com o dinheiro que eles devolveram. O dinheiro que eles roubaram foi devolvido. E o país está nessa situação. Então, você não pode fazer política desse jeito. Usando a justiça para fazer política. É muito grave o que aconteceu. Muito, muito grave. Você não pode usar o poder judiciário para perseguir inimigo e favorecer amigos. Você não pode fazer isso. E foi o que o Moro fez, segundo a própria justiça. Muito bem.